Bom, a criança está instalada, ó, 2.45 dual band, vou dar carga agora fazer os testes e ver até aonde ela alcança. A intenção é rodar 200 metros aí, nesse quarteirão aqui, ó. Aqui eu estou em cima da minha laje, coloquei ele aqui, deixei cabo sobrando se eu precisar subir ele mais um pouco. A instalação foi bem simples, ó, apesar que o certo era pegar um desses com diâmetro maior, né, ele ficar certinho aqui, ó, vem com essa dobradeira. Eu não vou deixar com isso aqui, eu vou prender com um parafuso autobrocante, né, que pode ressecar com o tempo. Tá aí a criança, ó, modelo 2023, ó, dual band, 4 antenas, 2 e 5 GHz aí, ó.